Um idoso de 79 anos foi preso em Arcos na última sexta-feira. Ele é suspeito de matar o filho de 43 anos a facadas. De acordo com a polícia, o suspeito disse que agiu em legítima defesa. Confira a reportagem com Ricardo Miranda, da TV Alterosa Centro-Oeste. Mas nessa situação aí, né, do pai tirando a vida do próprio filho, a gente fica horrorizado realmente. É um caso que deixou a população de Arcos bastante assustada. O crime que aconteceu no bairro Calcita. De acordo com a polícia, o idoso foi preso na rodoviária de Arcos e com ele a polícia encontrou as duas facas que foram usadas no crime. Para a polícia, o idoso de 79 anos confessou que matou o próprio filho de 43 anos durante a madrugada. Essas imagens aí são de Arcos, né, durante a madrugada quando aconteceu esse crime. De acordo com a polícia, o pai não deu muitos detalhes do crime, disse que o filho era bastante agressivo, bebia bastante e que agiu em legítima defesa. O homem de 43 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Detalhe, segundo a PM, os dois não tinham passagens pela polícia. Estamos em giro pelo�'s do livro. E o Rollo é um livroacaksın perfil, mas não disaster Sonic. Não é como se произошesse inspirado.